Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A montanha nevada. É um lindo dia de neve. Olá, pessoal! Olá, Peppa! A Peppa e seus amigos vieram para as montanhas para esquiar. Vejo vocês no topo. Vamos, carro! Você não segue-me! O carro não consegue subir a montanha. A neve é muito profunda. Vocês têm que pegar o teleférico! O teleférico está levando todos para o topo da montanha nevada. Isso parece um pouco alto. O papai Pig não gosta de altura. Isso é muito divertido. Ah, sim. Muito divertido. Estou no ar, estou subindo. E a neve está caindo. Vão do alto, na cadeira. Vão do alto, é uma brincadeira. O teleférico alcançou o topo da montanha nevada. Papai está andando e falando como um boneco de neve. Esquis! Esquis! Peguem seus esquins aqui! Olá, Dona Coelha. Esquis para dois adultos e duas crianças, por favor. Aqui está. Madame Gazela é a professora de esqui. Madame Gazela, vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh-oh! Hoje não, Danny. Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê. As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista. Para começar, empurrem lentamente com seus bastões. Ui! Para parar, juntem as pontas dos seus esquins. Esquiar é divertido. Vamos voltar e fazer de novo. Subir o declive sobre os esquins não é fácil. Ah-oh! Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos. Todos andando de lado como um caranguejo. Madame Gazela, podemos ver as senhoras que há agora? Ah, eu não sei. Por favor! Muito bem. Ho-há! Isso foi incrível! É, e eu fui a campeã do mundo de esqui e ganhei essa taça! Uou! E agora, que papai e mamãe gostariam de tentar? Eu gostaria. Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos. Isso é como andar de bicicleta, papai Pig. Você nunca esquece. Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig. Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê. Aonde esse caminho vai dar? Ah! Todos levam a base da montanha! Olha, gente! Minha mamãe está esquiando montanha abaixo. Ah! Onde estão os freios? Ela não consegue parar. Temos que alcançá-la! Ah! Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada. Ah! Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig. Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido! Ah! Ah! Mamãe deu uma campalhota! Essa foi uma esquiada fantástica! A mamãe Pig está passando de esqui pelas ordens. Ah! Como é que eu vou parar? Puxa vida! Um boneco de neve que anda e fala! Não! É só a minha mamãe! Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim. Essa taça pertence a você. Obrigada! Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo! A Vô Coelho não te passa! A Peppa e seus amigos estão na escolha. Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo! Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo! Hoje temos um convidado muito especial! A Vô Coelho está aqui para falar sobre foguetes espaciais! Foguete! O George adora foguetes espaciais! Olá, todo mundo! O Avô Coelho tem uma voz muito alta! O que eu tenho aqui? Uma pedra! Sim! Mas não é qualquer pedra velha! Essa pedra eu encontrei lá na Lua! Meu pai vende pedras em pacotes de cinco! Sim! Obrigada, Fred! O senhor não precisa ir à Lua para ter uma! Precisa, se quiser, uma pedra da Lua! Avô Coelho, me diz, como o senhor foi até a Lua? Eu voei em um foguete! É um pouco pequeno! Esse é só um modelo! O foguete que eu fui era bem enorme! Vocês todos sabem contar até cinco? Sim! Um, dois, três, quatro, cinco! Excelente! Mas quando você vai para o espaço, você conta ao contrário! Cinco, quatro, três, dois, um... E então você grita, decolar! O mais alto que você puder! Decolar! Não consegui ouvir nada! Decolar! E lá estava eu, voando no espaço! E então eu pulsei lá na Lua! Era tão bonito lá em cima! Eu fiquei sem palavras! Parece emocionante! Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na Lua? Que altura! Na altura de uma casa! Por que o senhor pode pular tão alto na Lua? A atração gravitacional na Lua é menor! Ah, é! É isso aí! Você é bem espertinho, garoto! Edmund é muito esperto! Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a Lua e as estrelas! E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, Avô Coelho? Não consegui ouvir! O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida! O Avô Coelho perdeu a voz! Vou ligar para o Doutor Urso Marrom! Doutor Urso Marrom falando! Olá, Doutor Urso Marrom! O Avô Coelho perdeu a voz! E isso é uma coisa ruim? É! E ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças! Oh! Nesse caso, eu vou direto para aí! Olá, Avô Coelho! Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz! Ah! Diga, ah, por favor! Ah, ah, ah! Ah, eu vejo, sim, um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino! Vamos ver se um pouco de remédio o ajuda! Abra bem a boca! Tente dizer ah agora! Ah! Mais alto! Ah! Ah! Assim está melhor! Não é normal! Mas está chegando lá! Viva! Agora, onde eu estava? O senhor ia contar para a gente a parte mais emocionante! Ah, é! A parte mais emocionante foi eu escrever uma canção! Vocês querem ouvir? Não, obrigado! Obrigada! Sim, por favor! Eu levantei cedo! E tudo que eu vi foi lua e estrela! Foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela! A festa das crianças! A Peppa e seus amigos estão na escolinha! O senhor touro está verificando o telhado da escola! Oh! Quem colocou esse telhado para você? Oh, foi o senhor, senhor touro! Ótimo trabalho! Ele vai durar uma vida inteira! Mas está vazando água! Olha! Pinga, pinga, pinga! Você só precisa de um telhado novo! Oh, nossa! Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro! Boa ideia, Dani! Mas quem organizaria? Nós podemos! Sim! As crianças podem fazer isso! Eu posso fazer a pintura facial! Eu posso ficar no microfone! Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais! E eu posso vender os balões! Sim! Vamos ter uma festa das crianças! Viva! Esse é o dia da festa das crianças! Todos os adultos estão aqui! Olá, adultos! Dani está no comando do microfone! Dê dinheiro para o novo telhado da escola! A Emily está a cargo da barraca de objetos! Venham! Venham! Todo tipo de coisa e objetos! Mas quantas coisas, Emily! Vai ficar ocupado o dia todo vendendo! Aqui está o Sr. Raposo! Hum! Isso parece muito interessante! Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar! Com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola! Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não! O Sr. Raposo levou tudo embora por nada! Faça sua pintura facial aqui! A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial! Olá, Suzy! Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não! Eu só posso fazer frutas! Tudo bem! Posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo barril da sorte! Venham! Venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O Sr. está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O Sr. gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril! Todo mundo vence! O Sr. Touro ganhou uma boneca! Miau! Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora! Ah! Vocês querem trocar? Não! Obrigado! O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte! Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais! Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola! Eu sou muito bom em corridas! Não é só uma corrida, papai! É uma corrida de saco! O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá! Tá bom, papai? O mais rápido que puder! Certo! Em suas marcas, preparar! Paz! E eles caíram! E eles estão de volta novamente! Viva! Continua indo! Vai, vai! Não vai! Sim, eu vou sair! É isso aí! E a minha mãe é vencedora! Viva! É divertido, não foi? Sim! Muito divertido! Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas! Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola! De novo! Viva! O balão do George! A Peppa e o George estão passando o dia fora com a vovó e o vovô Pique! Sorvete! É a barraca de sorvete da Dona Coelha! Vamos parar para um sorvete! Por que não? Acho que merecemos! Olá, pessoal! Alô, Dona Coelha! Quatro sorvetes, por favor! É para já, vovô! Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor! Chocolate para mim, por favor! Banana para mim, por favor! Dinossauro! Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro! Eu acho que o George quer um balão de dinossauro! Você não quer um sorvete, George? Não! Dinossauro! Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais! Puxa! Dez reais? É tudo por uma boa causa! Aqui está, George! Segure firme! Senão ele vai embora! O George deixou o balão ir embora! Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso para a viagem de volta para casa! O George adora o seu balão de dinossauro! A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Piggy. Segure bem firme agora, George! Não o deixe ir! Por quê? Ah, George! No mundo existem dois tipos de balão! O balão que sobe e o balão que desce! Esse é um balão que sobe! Se você soltar, ele vai subir, subir e subir, todo o caminho até a lua! Lua! Vovô! Oh! Ah! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George! Seu balão vai ficar a salvo aqui! Olá, Polly! O George tem um novo balão! Balão! Não pode estourar, Polly! O George adora o balão! O George deixou seu balão ir embora de novo! Não se preocupe, George! Ele não vai voar para longe, porque o teto vai impedir! Ah, ele saiu pela porta! Ele está indo pelas escadas! Está indo para o sótão! Não se preocupe! Só tem uma maneira de sair pelo sótão, que é através da janela do telhado, que está sempre muito bem fechada! Ah, não! A janela do telhado não está fechada! Pega logo, vovô! Eu não consigo, Peppa! Ele está no céu! George, puxa a vida! O seu balão vai para a lua! E você nunca mais vai vê-lo! O Papai Pig veio para levar a Peppa e o George para casa. Olá! Vocês se divertiram? É, nós compramos para o George um balão de dinossauro! Mas o George deixou o balão ir e ele voou para a lua! Será que tem algum jeito de trazê-lo de volta? Ah, balão! Olhe! A Polly Papagaio está voando atrás do balão! Polly Papagaio, ao resgate! Vai, Polly! Vai! A Polly Papagaio resgatou o balão do George! Viva! Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? George, não deixe seu balão ir de novo, está ouvindo? Já sei! Vamos amarrar a corda no seu pulso, George! Isso mesmo, boa ideia! O George adora o seu balão de dinossauro! Todos adoram o balão de dinossauro do George! Oh, barquinho! A Peppa e sua família estão indo ao piquenique! Eu amo piqueniques! Eu também! O local do piquenique fica do outro lado do rio! Ah! Como é que vamos chegar lá? Pegaremos um barquinho! Você o chama tocando esse sino! Olá, pessoal! Esse é o avô coelho em seu barco a remo! Vocês gostariam de atravessar o rio? Sim, por favor! Espere um pouco, Papai Pig! Não há mais espaço! Tchau, tchau, papai! Não se preocupe! Eu voltarei para pegar você! Tchau! Reme, reme, reme o seu barco rio abaixo! Se você vir um pouco a tiro, não esqueça de gritar! Local do piquenique! Todos para fora! Obrigada, avô coelho! O Papai Pig ainda está esperando para atravessar o rio! Olá, Sr. Pig! Aqui está a família Lobo! O que está fazendo aqui? Faremos um piquenique! Querem se juntar a nós? Sim, por favor, Sr. Pig! Ah, ah, ah! Mais passageiros! Mulheres e crianças primeiro! Parem! O barco está cheio! Oh! Eu volto para pegar vocês! Tchau, tchau! Reme, reme, reme o seu barco rio abaixo! Se você vir um lobo mal, não esqueça de gritar! Ah! Oi, Peppa! Olá, Wendy! Viemos para o seu piquenique! Ah, que bom! Mas onde está o Papai Pig? Eu deixei ele como um Sr. Lobo! Eu estou ficando com um pouco de fome! Não se preocupe, nós temos um piquenique! Todos a bordo! Pare, Sr. Lobo! O barco já está lotado! Oh, puxa! Eu tenho uma ideia! Que tal? Você espera aqui e nós vamos atravessar! Tudo bem! Assim terei um descanso! Sr. Lobo e Sr. Pig estão atravessando o rio juntos! Eu estou realmente com fome agora! Viva! Nós estamos aqui! Olá, Papai! Onde é que está o piquenique? Ah! A Vô Coelho está esperando com um piquenique! Eu esqueci o piquenique! Você não pode ter um piquenique sem o piquenique! Você está bem aí! E quanto a mim, Avô Coelho? Não há espaço, Papai Pig! Eu volto para pegar você! É a Sra. Pata e suas amigas! Olá, Sra. Pata! Se veio para o piquenique, você vai ter que esperar pelo barquinho, como eu! Ou poderia apenas atravessar nadando, como está fazendo! Aqui está a cesta de piquenique, pessoal! Viva! E lá vem os patos! Os patos sempre aparecem quando temos um piquenique! O senhor gostaria de comer um pedaço de queijo? Bom, eu realmente deveria estar voltando! Mas eu adoro um pedaço de queijo! Eu amo gelatina! Eu amo sanduíche! Mangos! Eles esqueceram de mim! Aqui está um pouco de bolo para você, Sra. Pata! É o seu bolo favorito? É o bolo favorito do papai! Ah! Onde é que está o papai? Nós esquecemos o papai! Salve! Estou aqui para levar você para o piquenique! Viva! Papai! Nós esquecemos de você! Mas eu guardei a giotina para o senhor! Eu guardei sanduíche para o senhor! E o George guardou morangos para você! Mas que gentil da parte de todos! E tem algum bolo? Não, papai! Nós demos para os patos! Mas olha... A Sra. Pata guardou uma milhoca para o senhor! Obrigado, Sra. Pata! Voando de férias A Peppa e o George vão sair nas férias Eles estão arrumando suas malas Vocês não podem levar tudo Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, papai Oh, só podem levar os mais importantes Tudo bem Eu vou levar o Teddy E o George pode levar... Dinacharo A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias Nossa! Está levando muita coisa, Mamãe Pig Nós precisamos disso tudo? Sim, isso tudo é muito importante Tudo bem É a Suzy Olá, Peppa! Quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy Eu vou sair de férias Oh, aonde vocês vão? Eu não sei Em algum lugar onde tenha férias Isso parece muito bom Ah, vovó e vovó Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela Peixinha Gold Vamos cuidar dela enquanto estão de férias Aqui está a Gold Só não alimente ela demais, vovó Tudo bem, Peppa É o Sr. Touro em seu táxi Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto Olá, Papai Pig Deixa que eu levo a mala para você Está pesada! Tem certeza de que precisam de tudo que está aqui? Sim, tudo é muito importante Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Esse é o aeroporto Então adeus! Tenham ótimas férias! Passagens, por favor Aqui estão Alguma bagagem? Sim Eu receio que esta esteja um pouco pesada Não se preocupe É só colocar na balança Alguma coisa valiosa nela? Não Nada mais? Sim Podem levar as malas pequenas no avião com vocês Apenas entrem na fila logo ali Essa é a máquina de raio-x O que é isso, Papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas Coloque suas malas aqui, por favor Olha! É minha mala com o Teddy dentro Dinossauro Isso é mágica! Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias Avião! Nhooo! O George adora aviões Bem-vindos a bordo Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa Sim, George Você também pode sentar perto da janela Aqui é o Capitão de Emergência falando Estão todos prontos? Sim, Capitão de Emergência! Então vamos lá! Olha, Teddy Estamos voando O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado E chuvoso Ah! Agora está sol! Isso porque nós estamos acima das nuvens O avião está voando mais e mais alto Ah! Vamos voar para o sol! Não Mas nós vamos para um lugar bem ensolarado Voando alto No avião Acima das nuvens de algodão Voando alto No céu azul Voando alto De norte a sul A Peppa e sua família estão voando pelo céu A caminho das férias ensolarada A casa de férias A Peppa e sua família estão voando para outro país Para as férias Esperamos que vocês gostem do voo Por favor, apertem os cintos Aqui é o capitão de emergência falando Estamos prestes a pousar na Itália Itália? Isso parece bom O avião pousou Viva! Puxa vida A Peppa deixou o Teddy no avião Precisamos de um carro Que nos leve para nossa casa de férias Aqui é o lugar que aluga carros Olá Buongiorno Como posso atuar em uma cocibella, senhora? Na Itália, as pessoas falam italiano Ah, nós precisamos de um carro Nunca pisco Deixa isso comigo Eu sou perito em falar Nós queremos um carro O ovo? Ovo não Um carro Ah, não Nada de flores Não Ah, alto Muito bom, George Que mala pesada Tem certeza de que precisamos de tudo isso, Mamãe Pig? Sim Tudo isso é muito importante Será que nós vamos nos perder como sempre acontece? Não, Peppa O GPS vai nos dizer o caminho Bienvenuto al auto del futuro Na Itália, o GPS fala italiano Proseguire sulla strada Talvez a gente não precise do GPS Ah, vamos por esse caminho Não se esqueça, Papai Pig Esse é outro país e eles podem dirigir diferente por aqui Dirigir é dirigir, Mamãe Pig Não pode ser tão diferente Dirigir na Itália é muito diferente de dirigir em casa Olá Sim, estamos de férias Papai, por que estão buzinando para a gente? Eu espero que estejam dizendo olá Nós podemos dar olá de volta? É claro que podemos Olá Todo mundo é tão amigável aqui A Peppa e sua família estão a caminho da casa de férias Ah, estamos quase lá É, eu até consigo me sentir relaxada, Papai Pig O Ted, eu deixei o Ted lá no avião Ah, o quê? Nós temos que voltar para pegar o Ted Puxa vida, é um policial Olá, oficial Eu não sei o que estou fazendo de errado, mas eu prometo que não faço de novo Bom dia Estou trazendo este jovem urso Ele foi deixado no avião Ah, obrigada Ted Tenham ótimas férias Chegamos A Peppa e sua família chegaram na sua casa de férias Que peso? O que você tem em sua mala, mamãe Peppa? Todas as coisas importantes para as nossas férias Uma linda planta Nosso computador Alimentos enlatados Bolsas de água quente Algumas roupas de frio No caso de ficar um pouco frio E o telefone Vamos ligar para a vovó e o vovô A vovó e o vovô Pig Estão cuidando da peixinha Gold Enquanto a Peppa está de férias Não já alimentamos a Gold o bastante? Eu vou alimentá-la um pouco mais Alô? Olá, vovó Pig Eu posso falar com a Gold, por favor? É a Peppa para você Eu sinto sua falta também, Gold Esse foi um longo dia Agora é hora de dormir Boa noite, meus pequenos amores A Peppa e o George dormiram profundo em sua casa de férias Férias ao sol É a primeira manhã da Peppa e sua família nas férias da Itália Ah, férias O papai Pig levantou bem cedo Vou aproveitar para dar uma voltinha Bom dia, Sr. Pig Vejo que o senhor encontrou a piscina Esse é o Sr. Bode O seu trabalho é cuidar da casa de férias Papai caiu na água Não é engraçado Olha só, isso é muito engraçado, papai Ah, eu acho que é um pouco engraçado Essa é a minha filha Olá, eu sou a Gabriela Eu sou a Peppa Pig Avisem se precisarem de alguma coisa Gostaríamos de fazer alguns passeios A vila é muito bonita Eu vou mostrar para vocês Tudo bem, eu só vou trocar essas roupas molhadas Eu não pareço um turista, pareço? Você está perfeito Todo mundo pronto? Sim, papai Pig Então vamos lá Essa é a vila de Gabriela Aqui é a loja da minha tia Eu posso mandar um cartão postal? Vai mandar para quem? Para um peixe dourado Um peixe dourado? Que tal um cartão postal do mar? Sim, a peixinha Gold gosta muito de água Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim Quem compra esse lixo todo? Turistas Ah, olá Bom dia Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala Não se preocupe, papai Pig Eles também vendem malas Essa é a pizzaria da vila Tchau, Gabriela Meu tio faz uma pizza muito boa Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana Hum, puxa Que bom Eu adoro pizza Um pouquinho de tomate Um pouco de queijo Para o fogo Para a minha barriga Bem aqui Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro Tudo bem Peppa, vamos mandar um cartão postal para a sua peixinha? Sim Eu sinto muita falta dela Para a Gold Queria que estivesse aqui Amor e beijos, Peppa Você pode enviar o cartão postal aqui Adeus, cartão postal Vou e rápido para casa Pizza, pizza, pizza Hum, delícia A Peppa adora pizza Todo mundo adora pizza Você gostou dela, Teddy? Sim, ela estava deliciosa Que pizza magnífica, tio Bode Sempre terá um lugar especial para a sua pizza na minha barriga Obrigada Tchau Adeus Puxa vida A Peppa deixou o Teddy na pizzaria Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo? Ah, nossa, é o policial Deixa a conversa comigo Olá, oficial Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo Senhor Pig, aqui, seu Teddy Teddy Obrigada Só estou fazendo meu trabalho, senhora A Peppa e sua família voltaram para a sua casa de férias Hora de ir para a cama Nós podemos ligar para a peixinha Gold, mamãe? Claro que pode A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias Espero que tenhamos dado comida o bastante para a Gold Alô? Olá, vovó Pig Como a Gold está, vovó? A Gold está bem Eu enviei um cartão postal hoje Por acaso ele chegou? Ainda não Mas estou certo de que logo chegará aqui Boa noite, vovó Pig Boa noite, Peppa A Peppa e o George dormiram rápido em sua casa de férias O fim das férias É a última manhã das férias de Peppa na Itália Eu só vou dar um último passeio Veio para um último mergulho, senhor Pig Sim, um último mergulho antes de ir para casa Eu quero ficar aqui de férias para sempre Férias são boas, mas elas não duram para sempre, Peppa Pense em todos os amigos esperando você voltar para casa Verdade Tenho saudade dos meus amigos E da peixinha Gold também Posso ligar para a peixinha Gold? Claro que pode, Peppa Vovó e vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto Peppa está de férias Alô? Olá, vovó Pig Como é que está a Gold? Ah, ela está comendo bem Eu enviei um cartão postal E aí, vovó, ela gostou? O cartão ainda não chegou, Peppa Mas sei que logo vai chegar Ah, nós vamos embora hoje Vejo vocês mais tarde Tá, amor A Suzy veio para brincar com a Peppa Olá, Suzy Olá, vovó Pig A Peppa voltou de férias? Ainda não, Suzy Ela está voltando hoje Suzy sente saudades da Peppa Essa mala está pesada Precisamos de todas essas coisas, mamãe Pig Claro, são lembranças importantes das nossas férias Tudo bem Todo mundo pronto? Sim, papai Pig Sim, papai Pig Então vamos para casa Tchau, tchau 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 Ai, olha Ah, nossa A Peppa esqueceu o Ted Mas que férias ótimas É Eu nunca me senti tão relaxada Ah, olá, oficial Seja lá o que eu fiz, eu não vou fazer de novo Senhor Pig, aqui está seu Ted Por favor, tenha mais cuidado com ele Ted Nós vamos para casa hoje A Suzy mal pode esperar para a Peppa voltar para casa Olá, Suzy Oi, tudo bom? A Peppa já chegou? Não, Suzy Mas ela está voando para casa agora Voando alto no céu azul Voando alto de norte a sul Espero que esteja sol quando chegarmos em casa A família da Peppa chegou em casa Vovô Pig, vovô Pig Goldy O que o vovô Pig fez com você? Ah, ela está um pouco cheinha, não está? Vovô Pig levado O senhor deu muita comida para ela Ela sempre estava com fome Nós compramos lindos presentes na Itália Olha só, vovô Um lindo gnomo de jardim Ah, você não deveria ter trazido Vovô, o meu cartão postal chegou? Não, Peppa Ainda não Ah É o meu cartão postal Olá Ah, é só a Suzy, pessoal Eu senti muito a sua falta, Peppa Ah, eu também senti, Suzy A Peppa e a Suzy são as melhores amigas Aqui é o senhor Zebra, o carteiro Um cartão postal para vocês vindo da Itália Nós chegamos mais rápido do que o cartão postal Olha, Goldy Eu mandei para você um cartão postal de nossas férias Vocês tiveram bons momentos nas férias, Peppa? Tivemos Você teve bons momentos? Choveu todos os dias Ah, mas que bom Isso significa que vai ter poças de lama A Peppa e a Suzy adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama Férias com sol? São ótimas Mas voltar para casa com poças de lama é melhor ainda O tesouro pirata O Danny está brincando em seu navio pirata Ah! Aí estão a Peppa e seus amigos Olá, Danny Olá, pessoal Vocês querem brincar de piratas? Sim Vistam-se então O Danny tem uma caixa de fantasias cheia de fantasias de piratas Ah, meus piratas Eu tenho um baú do tesouro Uh! É uma lata de biscoito É um baú do tesouro Mas ela ainda tem biscoitos dentro Ah, quem de vocês querem um biscoito? Eu! 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 Pronto Agora é um baú do tesouro Vamos achar algum tesouro para colocar dentro do pote? Anda! Alguém tem que ficar aqui para proteger o navio pirata Eu! Eu vou proteger! Se você ver alguém vindo, você vai ter que gritar Parado aí! Quem é que está aí? Parado aí Ah Quem é que está aí? Tudo bem Vamos achar algum tesouro! Anda! O Danny gosta de ser um pirata Anda! Todo mundo gosta de ser um pirata Anda! Nós somos os piratas Vivemos neste mar Procurando ouro e prata E juntos vamos achar O Danny encontrou uma pinha Tesouro! A Peppa achou uma concha Tesouro! Suzy achou um velho pedaço de corda Tesouro! Fred achou uma pedra Tesouro! Eu só vou aproveitar e tirar uma sonequinha O Pedro sempre tira os seus óculos antes de dormir Vamos dar um susto no Pedro Sim! O Danny, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro Você estava dormindo! Ah, sim, desculpe Você está com sorte, nós somos piratas amigáveis Nós temos um tesouro Isso é bom Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro Agora podemos enterrá-lo Sim! E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata Está legal, Pirata Pedro Mas você não caia no sono dessa vez Não vou cair, não Anda! Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata Pela colina Em volta do pequeno arbusto Nós vamos enterrar aqui Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro Pela colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo Eu acordei, eu acordei Pedro, você não usa óculos? Ah Olá A senhora Pony veio buscar o Pedro Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos Onde estão seus óculos? Ah, eu não sei, mamãe Quando os viu pela última vez? Quando nós colocamos o tesouro dentro do baú do tesouro Que baú do tesouro é esse? O tesouro foi enterrado no jardim Os óculos do Pedro estão enterrados no jardim Ah, nossa! Como vamos encontrá-lo agora? Nós temos um mapa do tesouro A senhora Pony está usando o mapa da Peppa Para encontrar o tesouro enterrado É a colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Eles acharam o tesouro Meus óculos! Viva! Muito obrigado Mapas de tesouro são muito úteis Especialmente para achar seus óculos Se você enterrá-los acidentalmente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não alguma coisa? Coelho! Boa 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 Boa